Se você não me queria Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Evitar a dor é impossível Evitar esse amor é muito mais Você arruinou a minha vida Ora vá, rapaz, me deixe em paz Você arruinou a minha vida Ora vá, rapaz, me deixe em paz Mas se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Mas se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Evitar a dor é impossível Evitar esse amor é muito mais Você arruinou a minha vida Ora vá, rapaz, me deixe em paz Você arruinou a minha vida Ora vá, rapaz, me deixe em paz Mas se você arruinou a minha vida Ora vá, rapaz, me deixe em paz 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 Obrigado, rapaz, me deixe em paz